Anteriormente no universo cinematográfico Sony, aproveitando que o Homem-Aranha é um personagem influente pra caramba A Sony, como tinha os direitos, começou a fazer filmes solo de vilões barra personagens do Homem-Aranha Assim nos surgiu Madame Teia, ai que dor lembrar desse filme, Morbius, ai que doloroso Este dia está sendo doloroso Então ao mesmo tempo em que fracassaram pra caramba com esses citados anteriormente Lucraram pra caramba com Venom Que conquistou ali uma grande parcela de fãs Eu mesmo sou muito fã do Venom, tenho até uma tatuagem com o personagem no corpo Quer saber a história da tatuagem? Fica até o final que eu te conto Na verdade eu nem sou tão fã do Venom, mas fica até o final, meia noite eu te conto a história A coisa é que fizeram dinheiro pra caramba com Venom 1 e 2 Não são filmes tão bons assim, mas prefiro não comentar nesse vídeo porque Se não viste Venom 1 e 2, não veja Veja meu resumo barra review sobre os dois filmes que lancei há um tempo atrás E pra finalizar essa trilogia, a dança, a rodada, lançaram a terceira parte E então é por isso que hoje nesse canal, Venom, The Last Dance, a última dança, a última rodada no Brasil Ah, oi, olha essa aqui, nada mais, nada menos, nada mais que o Game Stick 4K Um mini videogame portátil com mais de 10 mil jogos O videogame barra produto da loja mais vendido da Preço de Noiado Parceria número 1 aqui do canal E essa vai pra quem dúvida, medo, etc, 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 calma Esse homem aqui, ó, ensina até como usar o controle de uma nova maneira, ó Ele tá perguntando como é que defende Ele botou a culpa no friso ali do jogo Não tem nem o que te explicar, irmão A parada vem com dois controles, a pilha e essa coisa que parece um pendrive Mas na verdade não é um pendrive É um dispositivo cheio de jogos que tu pode conectar na TV, no PC, sei lá Em qualquer buraco que tenha entrada HDMI E então automaticamente, como mágica, é, tá aí Um montão de jogos Um dia desses eu fui viajar, levei o Game Stick e adivinha quem fez a festa da rapaziada Esse é lendário, viu, cara? Ó, como é que defende Ele tá perguntando como é que defende Calma, calma Eu sei que o jogo tá muito bom, mas a gente tenha combinado o que? É, nosso querido Game Stick Que tá barato, é um produto muito bem avaliado E não faz com nem aquele outro videogame que já acabou E só quando acabou vieram perguntar Crack, crack, ainda tem? Bom, nesse momento temos esse que é melhor ainda, mas não sei se um dia ainda terá Recomendação passada Links tanto na descrição quanto nos comentários fixados Seguimos Enfim Esse filme começa nos apresentando Knu Um cara que existia antes da criação da vida Vivia no vazio E é nada mais, nada menos, nada mais Que o criador da simbionte No passado, Knu destruía mundos e blá 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 Porém, um dia foi traído pelos próprios simbiontes Pelos seus próprios filhos Viram que o cabra tava fazendo muita merda Então o aprisionaram aí E agora ele quer que a Lily cante com a ajuda de um tal Codex Basicamente uma chave pra ele fugir daí Aniquilar o planeta Terra E mais um monte de outros planetas Porque a vibe desse cara é essa Ele é todo sinistrão E claro, o cara quer matar os simbiontes também O que é esse Codex? Com quem tá esse Codex? Para isso falta Mas obviamente tá conveno Porque esse filme, essa trilogia Na verdade é péssima pra fazer mistério Barra evitar conveniências Enfim Knu abre os portais Alá Doutor Estranho Como tá cansado e não quer levantar da cadeira Não, qual é? Não, não vamos começar zoando com o filme tão cedo Ele não tá cansado Ele tá preso Então manda esses outros bichos criados por ele Atrás do Codex Aliás, se pra você esse nulto em cara conhecida Não minta Porque a diretora desse filme Diz que esse boneco é praticamente todo feito de CGI Porém, se pra você ele tem voz conhecida É porque quem tá dublando no original É o mesmíssimo Andy Serk Que trabalhou na produção do segundo filme E se pra você tem nome conhecido Ou voz conhecida É porque ele é o César de Planeta dos Macacos Se não viste a trilogia Planeta dos Macacos Te deixo o link aí em algum lugar E o Gollum de Senhor dos Anéis Se não viste Senhor dos Anéis Espera que eu também não vi E quando fizer, te faço um vídeo Enquanto isso, claro Essa também é a história de Eddie e Venom Que tão aí no universo cinematográfico Marvel e como Bom, para isso eu te recomendo o meu vídeo sobre o Homem-Aranha do Tom Rola Mas pra quem ficou curioso Foi quando o Doutor Estranho errou o feitiço Enfim, ele acaba sendo sugado de volta pro universo ruim da Sony De volta ao mesmo barman Só que dessa vez do universo Sony Descobrimos pela TV que Eddie Brock está sendo altamente procurado pelo assassinato do detetive Mulligan O do filme passado Discutindo sobre pra onde ir Nossos heróis decidem partir para a Estátua da Liberdade Porque lá o Eddie conhece um cara que conhece um cara que talvez limpe o nome dele Trama essa que vai ser totalmente jogada no ralo a partir daqui Tipo, é uma ideia jogada do nada E de nada importa essa história do cara que pode limpar o nome do Eddie O que importa é que detalhe Antes de ir, Venom deixou uma gorjeta pra esse barman E um pedaço da simbionte ficou no dinheiro No caminho, o Eddie escuta um barulho estranho de cachorro chorando E vai investigar Então encontra esse bando de dogs presos aí Porque uns bandidos estavam usando os coitados pra rinha de cachorros Essa é outra trama jogada do nada e que também não serve pra nada na história em si Só pro Eddie barra Venom fazer piadas Piadas que, confesso, não são ruins e enfim Num pé e pum, Venom liberta os cachorros Parabéns pela boação, amigo Venom Tramas que não servem de nada e parecem esquetes Mas tudo bem, a boação é o que conta Bom, Venom come a cabeça dos bandidos Vai embora E do nada, um dos bichos mandados pelo Nu aparece Encara os cachorros Até vê o Eddie indo embora de longe Mas nada faz porque spoiler Esse bicho apelão só consegue farejar o códex com o Venom em transformação total Ou seja Por isso o Venom não aparece muito em tela muitas vezes nesse filme E além da Sony, dá uma economizada com CGI E vemos mais tempo pro Brock brilhar Vai lá, Brock O principal responsável pela caça do Brock é o General Strykler ou algo assim A verdade é que não importa E se pra você, esse cara tem cara conhecido é porque sim Ele foi o mesmíssimo mordor e doutor estranho Marvel Ele captura um pedaço da simbionte que tinha sobrado aí Conversa com o barman que não sabe muita coisa sobre o Brock E apaga o cara com o teaser sem necessidade alguma Basicamente a cena é pro público olhar e pensar Eita, o cara é ameaçador Detalhe, o local que o barman está situado é num deserto aí E isso vai ser importante pra cena pós-créditos finais do filme Por outro lado, essa também é a história da Doutora Ted Que trabalha na área 51 Tem o corpo meio que com esse raio esquisito aí Porque quando criança foi atingida por um raio E esse raio matou o irmão dela que tinha o sonho de trabalhar na NASA com ela Blá, blá, blá Inserção de mais personagens Uma personagem que particularmente é bem... Sei lá, bem não importável Apesar do filme tentar fazer a gente se importar O governo desativou, barra, tá desativando aos poucos a área 51 Então explodindo tudo aí, só vai sobrar pedra e poeira Ha, não, pera De acordo com a Doutora Ted, vai sobrar as baratas também Porque elas são bichos muito resistentes Outra fala que só tô te dizendo porque vai ser importante pro pós-créditos do filme Curiosidade foda Baratas não sobreviveriam a uma bomba nuclear de Hiroshima e Nagasaki, por exemplo Como muita gente pensa Isso é um mito Porém sim, são seres muito mais resistentes que nós à radiação Graças ao organismo simples desses bichos Precisamente elas são 20 vezes mais resistentes à radiação do que nós Odeio baratas e fim da curiosidade foda Em uma das áreas da área 51 existe a área 54 Cê é louco, muitas áreas E o detetive Mulligan que morreu no filme passado parece que não morreu Mas na verdade morreu sim e foi possuído por um simbionte antes de morrer Então ele não serve pra muita coisa no filme e só fica aí servindo de explicador das coisas pro roteirista do filme Exemplo, às vezes ele usa a transformação inteira da simbionte e fala Que nu tá vindo e vai destruir tudo O nu tá vindo, as simbiontes são amigas, não inimigas, blá 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 Enquanto isso o Eddie tá viajando de avião, piquetom crazy E como tá fazendo muito frio, ele usa a transformação inteira Assim de longe o bicho sente o cheiro do codex, vai atrás E temos a primeira batalha entre Venom vs bicho esquisito Onde o bicho esquisito aparentemente, repito, aparentemente porque Spoiler, esses bichos esquisitos se regeneram Morre nessa hélice do avião Então Venom se destransforma, se vai pulando aí do avião mesmo E depois servindo de paraquedas pro Brock E nossos queridos ficam perdidos nesse deserto aí Por outro lado, essa também é a história dessa família hippie maconheira Que tão seguindo o sonho do pai O sonho desse cabra, vê um alien ou algo assim Basicamente o cara é maconheiro e quer ir pra área 51 Porque foda-se Então ele leva a família na onda Essa família inclusive é muitíssimo simpática E se pra você, o Martin, chefe da família, tem cara conhecida É porque ele é o mesmíssimo doutor Conoscotoco de O Espetacular Homem-Aranha O Lagartão E volta ao Brock, Venom conta que aquele bicho era uma semáfora Caçadora de simbiontes criada por aquele que não se deve mencionar o nome E que tão ali pra pegar o códex para libertar o nu, etc, etc, etc E agora finalmente respondendo uma das primeiras perguntas do vídeo Porque justamente só o Venom barra Brock aqui tem o códex Porque sim, o roteirista tava afim Mas curiosidade foda Nos quadrinhos, todo mundo que se liga a simbiontes tem esse códex Depois de 48 horas com o bagulho no corpo Aqui só o Eddie tem E foda-se, mas já pararam pra pensar que o Homem-Aranha do Tobey Maguire Deve ter criado esse códex no corpo também? Faz sentido, faz muito sentido Fim da curiosidade foda A demais informação ultra importante O único jeito de acabar com esse códex é morrendo ou a simbionte ou o hospedeiro Ou seja, Eddie ou Brock, no pé ou na mão Em determinado momento no meio do deserto, o Eddie acha um cavalo Então pergunta se o Venom consegue controlar o cavalo sem matar o bicho E temos a icônica cena que usaram pra caramba no trailer pra chamar a atenção do público E muito provavelmente a imagem que eu também usarei na thumb desse vídeo pra chamar a atenção do público Espero que dê certo 50 mil likes igual sinônimo de que deu certo E a cena, o que querem que eu diga? É o Venom de CGI pilotando um cavalo ao som de uma música de Queen Don't stop me now Não sei se isso é absoluto cinema ou absoluto breguice Essa vocês decidem nos comentários Enfim, a má notícia é que em determinado momento eles são encontrados pelo exército E aqui então agora sim Essa ação toda é meio bagunçada, mas é legal, é curtível Ademais em determinado momento o Venom simbiosa com o peixe partindo pra terra com um sapo As várias faces do Venom E pro Eddie não morrer, quando vão cair da cachoeira Venom usa a transformação completa O que faz com que o bicho sinta o códex de longe Vá atrás que nem um jato Triture três soldados que se meteram na frente dele de bobo Tritura mesmo porque os dentes do bicho parecem uma serra É até engraçada a cena porque é bem ao estilo Sony Os soldados entram na boca do bicho como se fosse um tronco de madeira entrando num triturador de madeira Enfim, a boa notícia é que Eddie conseguiu fugir Mas a Mike e o general depois de falar com a simbionte também descobre que matando o hóspede ou o hospedeiro Esse tal códex é destruído Então ele vai a todo vapor agora tentar matar o Eddie ou a simbionte porque o Knu tá vindo O filme fica o tempo inteiro ensaiando que o cara tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo mesmo Espera aí que meia noite ele chega A vibe do filme muda totalmente mesmo do nada quando o Eddie acaba achando a família de maconheiros Os hippies, que claro, são muito simpáticos e rá 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 A menina da família ainda diz que o Eddie é um provável futuro serial killer de estrada O Venom diz que esse pessoal é tão esquisito que os filhos vão precisar de terapia pro resto da vida E essas, para mim, repito, para mim são piadas que funcionam Claro, não o tempo todo no filme Mas dizer que Venom 3 não te tirou uma risada, aí tu tá mentindo, eu acho A família de hippies simpáticos acaba decidindo dar uma carona ao Eddie E aqui o filme faz algo fofo Os cantam, o Venom se diverte Diz que com certeza eles seriam muito mais felizes numa vida simples assim O Eddie conversa com o garoto que diz que tem medo de aliens Dizendo que aliens não existem como um paizão Bem aquela vibe barra clima bom e ao mesmo tempo meio melancólico de despedida Essa cena em geral tem Bom, em determinado momento nossos queridos finalmente chegam a Las Vegas Então o Brock se despede da família E muitíssimo obrigado família de hippies Vocês são os personagens jogados do nada que eu mais simpatizei do filme Os únicos secundários que eu me importaria se morresse algum Bom, em Vegas o Brock para pra ver uma mulher fantasiada de estátua da liberdade E essa cena em si eu tô comentando porque vai ser importante pro final O Venom fala que queria muito ver a estátua da liberdade ao vivo e a cores quando chegar em Nova York A coisa que primeiro que pra isso os caras precisam de transporte Mas primeiro pra isso os caras precisam de dinheiro Então vão tentar jogar no cassino O Eddie automaticamente é colocado pra fora do lugar porque não tá com vestimentas tão agradáveis assim E o Venom derruba o segurança com a cabeçada Assim eles vão atrás de uma roupa E pique filme de comédia porque essa trilogia acima de qualquer coisa é claramente uma trilogia também de comédia Funcionando ela pra você ou não Eles pegam a roupa desse bêbado que tava tão bêbado que mijou no pé do Eddie Eu não ri, mas se funcionou pra você, legal Bom, nosso querido Eddie então devidamente trajado entra no cassino E o Venom cheio de moral acha que vai vencer o sistema e ganhar tudo aí no cassino Porém a má notícia é que o sistema é foda meu parceiro Venom Foda e viciante Então os caras perdem tudo Mas a boa notícia convenientemente Muito, muito, muito convenientemente mesmo Eu diria que a chance disso acontecer é 1 em 1 milhão Quem também tava por aí e malotada na grana era a senhora Shin Sim, a farmacêutica dos filmes anteriores que sempre ajudava o Venom Curiosidade foda Além de ser atriz, essa moça é realmente uma farmacêutica também na vida real Fim da curiosidade foda Incentivados pela farmacêutica safada Venom e Eddie sobem para um quarto privado pra terem pelo menos a última dança Ha, tá aí o nome do filme E aí o Venom como tem caca na cabeça se transforma por inteiro pra começar a dançar O bicho do mal vai atrás dos dois Não consegue pegar ninguém porque também tem caca na cabeça e não consegue pegar o Venom destransformado Digo que o bicho tem caca na cabeça porque ele chega, o Eddie se destransforma na frente do bicho Ele continua vendo uns borrões do Eddie, mas sei lá O bicho só mata figurantes e creio que são criaturas sem cérebros programadas só pra pegarem esse códex aí mesmo A má notícia é que quando o bicho vai embora o governo aparece Então separam o Venom de Brock e capturam os dois Em paralelo a tudo isso, a família hippie acaba chegando finalmente na área 51 Então acham tudo até que bem legal e claro, decidem entrar porque tem uma brecha aí, por que não? Enquanto isso, na área 51 barra 54, essa doutora tá desconfiada Ha, gravem bem essa doutora desconfiada, ela vai ser importante Já o Eddie foi parar numa cela na frente da cela do detetive morto não morto Então novamente a simbionte do detetive se transforma pra dizer coisas como Proteja o códex, o nu tá vindo, o cara é sinistro, a mesma coisa de sempre Quando o general chega ele diz Acabou a graça, vou matar o Eddie agora Assim esse códex some de vez e esse nu fica preso onde tá Por que o general não matou o Brock antes e se pergunta você? Essa é uma pergunta que nunca encontraremos a resposta, te digo eu O Strickler se muito papo dá logo um tiro no peito do Eddie Mas ha, a doutora desconfiada tava com o Venom no corpo dela, então o Eddie vive Mas a má notícia pra todo mundo, houve transformação Então nos aparece aí esse bicho causando a maior carnificina do filme Isso tudo as simbiontes são libertas pra se aliarem na luta contra o bicho Começam a simbiosar com os doutores, a lutaria fica mais sinistra do que nunca E a briga toda acaba indo parar lá fora onde quem vê tudo é a família hippie Queriam ver aliens e viram aliens E assim, finalmente iniciamos a super batalha final Esses bichos parecem ser indestrutíveis E se destrutíveis, se regeneram de novo Ademais, pra piorar, que nu mandou mais um monte deles na caça do códex Por que não mandou antes e se pergunta você? Essa é uma pergunta que nunca encontraremos a resposta se digo eu Nisso o Eddie quase morre mas não morre porque é salvo pelo hippie Obrigado hippie, você foi demais A doutora loira do irmão morto quando se simbiosa meio que tem esses raios aí Graças ao raio que ela recebeu na infância e ganha super velocidade Venom Flash Fêmea Foda-se Mais um subfilme pra Sony tentar fazer dinheiro Vamos lá Sony Porém, entretanto, todavia não tem jeito Os bichos são fortes e tem bichos demais Então Venom e Eddie tem uma conversa profunda sobre despedida com o Venom dizendo É isso, Eddie Eu nunca vou esquecer de você Espero que você também não esqueça de mim Assim, Venom que nem um chicletão se mistura com todos esses bichos aí Protege o Eddie Protege todo mundo E manda o general ativar esse gás verde aí que vai matando tanto Venom quanto os bichos Ou seja, aquela com a senhora Shen realmente foi a última dança E assim, tanto Venom quanto os bichos numa explosão morre Se fudeu, Nude, nem apareceu no filme direito Por fim, Brock sobrevive e ganha do governo um perdão oficial pela luta que teve contra os aliens do mal Ou seja, Brock é um homem livre Logo sai caminhando pela rua enquanto relembra momentos que teve com seu amigo Venom E adeus Venom Eu realmente sempre me lembrai de ti porque tem uma tatuagem aqui, né? Isso nem o Alzheimer é mentira, só a morte Brock então termina o filme olhando pra estátua da liberdade Realizando o desejo de seu amigo E Venom, The Last Dance, tem duas cenas pós-crédito A primeira com o Knud dizendo que vai destruir o mundo e todo mundo vai assistir Valeu amigo, obrigado pela mensagem, passar bem E a segunda com o barman do começo do filme saindo do deserto vivo E num peipum, num pequeno take rápido Um pedaço de uma simbiose preta se juntando a uma pequena barata Ou seja, um pedaço do Venom ficou por aí perto desse barman e Venom ainda está vivo O que fará a Sony com isso então? Não sei, será que Nude uma futura ameaça real no universo Sony ou melhor, Marvel? Porque esse vilão nos quadrinhos é um vilão nível máximo Será Nude o vilão de Homem-Aranha 4? Ed Brock da Sony finalmente vai conhecer o Peter que era da Sony e agora é meio da Marvel e da Sony? Enfim, não sei, tá tudo meio bugado Mas a boa notícia é que se você tiver inscrito aqui Eu vi que 57% das pessoas que assistem os vídeos muitas vezes não são inscritas Acho isso muita sacanagem, muita maluquice Não gosto de ficar pedindo, mas não te custa nada Só por isso eu não vou contar a história da tatuagem Basicamente, quer saber a história da tatuagem? Siga-me no Insta que lá eu te conto Você é mercenário mesmo que nem a Sony Espremendo personagens que tem a ver com o Homem-Aranha pra tentar fazer dinheiro Bom, se você é fã, barra, pelo menos gosta das duas primeiras partes dessa trilogia Esse filme não vai te decepcionar Ele mantém a mesma pegada nas piadas Tem lá suas conveniências Seus personagens rasos Umas batalhas às vezes meio inentendíveis Mas isso aqui, querendo ou não, criou uma boa base de fãs e eu até entendo o porquê Não são filmes que eu particularmente levo a sério Pô, nem o Homem-Aranha tem, cara O que é o Venom sem o Homem-Aranha? Tá, ainda é o Venom Mas o Homem-Aranha é o Homem-Aranha, pô Ao menos eu vou assistir essa parada com a intenção de não me frustrar e não me frustrei Muito diferente de Coringa 2 Tô dizendo que é bom? Não Tô dizendo que é ruim? Não Tô dizendo que é uma trilogia mediana como um todo E comigo, Venom A Última Dança leva um 6 Ou alguma outra nota que eu dei nos outros vídeos Porque a qualidade dos filmes, para mim Repito, para mim, não destoam Permanecem as mesmas Até a próxima Deixa pra lá, cara Aí, você já viu um novo vídeo na televisão? Demais Eu tô ligado em tudo que tá rolando Falou Hein?